Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje é sexta-feira de 21 e eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer o vídeo replantando essa orquídea. Na verdade eu fiz, porém não sei o que aconteceu quando eu fui editar o vídeo ontem para postar no canal, eu não encontrei o vídeo. Eu acho que eu apaguei o vídeo porque meu celular só anda com a memória cheia. Apaguei o vídeo errado e apaguei o vídeo do replante. Mas mesmo assim eu vim mostrar para vocês como ela está. Replantei ela domingo, então já tem quase uma semana. Ela não murchou, tô com as folhas durinhas do mesmo jeito, tá bonita do mesmo jeito. Aí deu três vasinhos, né? Esse aqui e esse que era uma terceira só. Aí eu dividi e fiz dois vasinhos e essa daqui que era a terceira maior eu coloquei nesse vaso aqui. Aqui é a data de quando eu fiz o replante dela. Fiz no domingo, porém, o vídeo, pena perdi o vídeo. Então pessoal, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês o que eu coloquei. Eu coloquei duas partes de terra, uma parte de esterco de boi, uma parte de serragem natural, essa daqui, ó. Porque eles podaram uma árvore aqui frente caso e essa serragem aqui saiu. Então eu coloquei uma parte dessa serragem e três partes dessas folhinhas aqui, ó. É folha de acássia amarela, essa pequenininha e esses galhinhos. E folha de murta, daquela dama da noite, isso aqui. Aí eu peguei isso aqui, misturei com a serragem, com a terra, com esterco, com carvão triturado, bem trituradinho. Eu coloquei uma parte de carvão, uma parte de carvão triturado e coloquei meus adubos orgânicos que eu uso. Foi uma colher de farinha de osso, uma colher de farinha de casca de ovo, uma colher e meia de casca de banana picadinha seca. Aí tá vendo, pessoal? Eu vou deixar na descrição do vídeo o que eu usei certinho pra vocês tá vendo. Como eu não fiz o vídeo de replante, aqui tá vendo a folhinha? Como eu não tenho mais o vídeo de replante, eu vou deixar pra vocês. Eu coloquei assim com o bubo quase enterrado, depois eu vi que não precisava, não precisava ser assim com o bubo quase enterrado. Tá vendo? Pode ser um pouco mais pra cima, mas ela tá bem, não murchou, não perdeu as folhas nem nada. Eu reguei logo depois do plantio, não reguei mais. Foi no domingo, não reguei mais. E tá bem úmido ainda, porque depois, na segunda, começou a chover e tá chovendo até hoje. Então, não deu tempo do substrato secar. Olha as sementes da Dama da Noite, vou ter que catar tudo. Vai nascer demais. Mudinha de Dama da Noite, da Murta. Eu conheço como Dama da Noite, mas é morta, na verdade. Vai nascer demais se eu entrei, é brotinho dela. Mas eu acho que ela vai se dar bem aqui, pessoal. Caso eu vejo que ela não vá pra frente, não tiver saída, eu vou e tiro ela desse substrato e ponho outro. Mas eu creio que ela vai pra frente. Ele ficou bem leve, bem leve mesmo. A areia, não, a terra foi bem pouca em relação às outras coisas que eu coloquei. Então, eu creio que vai dar certo, vai ir pra frente aqui. Todos esses bulbosinhos já estavam com bruta. Esse aqui tem um brotinho aqui. Essa aqui tá mais verdinha, tá vendo? Eu acho que a raiz dela já começou a se envolver. Essas aqui ainda não. Essa daqui ainda não tá verdinha. Essa daqui tá bem verdinha. Acho que essa já começou a se desenvolver. Eu acho que ela vai se desenvolver aqui. Mas qualquer coisa, eu vou mostrando pra vocês. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Me desculpa ter perdido o vídeo do replante. Se tiver alguma dúvida, me pergunte nos comentários. E eu peço que vocês continuem curtindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no canal. Me ajudando. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. Ah, não, gente. Por hoje é só, não. Eu espero vocês amanhã lá na feira, na Expo Betinha. Reforçando o convite. Espero vocês, mesmo com chuva, eu creio que eu vou estar indo, viajando assim mesmo. Então, eu espero vocês lá, na Expo Betinha amanhã. Amanhã e depois. Então, agora sim é só. Fiquem com Deus. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí